Eu sou o quarto favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Contei humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de bea-bea, mas já fui de baique Fui menos prezado por nossa condição Quem te foca alto, vem qualquer palavra Giro de superação Pra chegar não pode, o doido passa a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu falou e vai dar É só questão de acreditar